Música Ei! Camarada Toninho das Flautas! Sabe, camarada, que hoje eu acordei com uma grande dúvida. Eu até nem sei como é que as pessoas não pensaram nisso antes de mim, camarada. Olha lá, meu... Uma dúvida cruel. Quem é que veio primeiro, camarada Toninho? O ovo? Ou a galinha? Música Meu amigo, mentoso. Opa, eu acho que a pergunta não é nem essa. Ah, não é? A pergunta é... Quem veio antes do ovo e da galinha? Ah, pode crer, camarada Toninho. Música Opa, opa, pera aí Toninho. Ah, mas eu já sei. O que veio antes do ovo, da galinha, do bico, da pluma, do galo. O que é, meu amigo, mentoso? Diga lá. É o ego, camarada. É o nosso ego, camarada. Ihá! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, sejam todos bem-vindos na mais uma apresentação do Teatro Fog supplies. Hoje com a fábula do galo. Ficamos descendo, turu, turu. Ficamos descendo e nascer. Descendo amanhã! Descendo amanhã! Descendo amanhã! Minha voz não tá boa hoje. O bico não tá legal. O sol sempre brilha pra mim. Eu detesto esses dias nublados. O sol sempre brilha pra mim. 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 Que venha a lágrimas! Que venha os gatos! Que venha os gatos! Amém. 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 Hoje vai ter. Esse só vai raiar. Um, dois, três. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dossaditos. Vocês não estão vendo? Estão atrapalhando. Sem mim. Se eu não cantar, o sol não nasce. Um dia não amanhece. Sai. Sai. Camarada. O sol já nasceu. Já nasceu. Doente de amor. Procurei remédio na vida contura. A dor do amor. A dor do amor é com o outro. Que a gente cura. 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 Amigo. Onde você está? Todos nós já estamos. Tchau, tchau. 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 E aí Tempo, tempo, manda o velho palco Tanto aí, eu sei, pra você correr assim Tempo, tempo, manda o velho palco Tanto aí, eu sei, pra você correr assim Como o seu caminho novo se dá Tempo, 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 manda o velho Tempo, 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 manda o velho Vai, vai, vai Tempo, amigo, seja legal Conto contigo pela madrugada Só me derrube no final Bom dia! Seis da manhã Meio-dia Meio-dia Hora do almoço Três horas Hora do lanche Hum, pezinho de galinha Coxinha Coxinha assada Carne macia, gostosa Quem é você? Quem é você? Eu quero ser o seu amigo Você quer comer? Você quer comer? Não É Eu preciso brincar Ei Amigo Olá, capoeira Olá, capoeira Eu adoro as histórias Que contam sobre mim Ao interdecer Tem uma história tão boa Mas tão boa Do meu amigo Manuel E eu vou contar pra vocês Quando a gente ia brincar lá fora No fim da tarde, né? A nossa mãe Ela aparecia lá nos fundos do quintal E ela gritava assim, ó Meus filhos, meus filhos Vem, vem Vem entrar pra dentro Porque o dia Ele já enverdeceu Ai, tô comprando as coisas Eu nunca consigo comprar todas Mas o dia Ele aparece E depois já não tem mais Mas eu não posso deixar de falar da lista Dentro do meu jardim O dia sempre chega mais cedo E ele chega mais cedo Ao fim Ai, eu tenho um amigo Ele é indiano Vocês conhecem? Quando eu estiver contigo Lá no fim do dia Poderá ver As minhas cicaturas E então Vocês saberão Que eu me feri Mas também Me feri E pra encerrar Eu gostaria De terminar Com o Thaís O Thaís Assim do que se sentia O Thaís O Thaís O Thaís Que tudo Tudo tem um fim Mas sei lá Tem que tentar Sempre tem um cor do sol Esperando pra ser visto Uma árvore Um pássaro Um rio correndo Ou uma nuvem Com um desenho bonito Lá no céu Não há menos Sorria Cante Chore Viva A vida Ela é feita Pra ser vivida Então eu já entendi Tudo A vida É a gente Que inventa Meu amigo Sou eu que canto Pra ele E você viu O sol Nascendo Sim Sou eu que canto Pra ele Você veja Aquela montanha Sim Sou eu que canto Pra ela E veja lá O oceano Sou eu que canto Pra ele Mas me diga uma coisa Você tá vendendo Onde fica a farmácia? A farmácia? A farmácia Você faz o seguinte Você pega ali A primeira direita A segunda esquerda E depois a É claro que eu sei Onde fica a farmácia E melhor Eu vou te levar lá E comigo Até melhor Você ganha Até o desconto Ah, mas que puta E vou pra ver Eu ia no atrio E eu sei Que infelizmente Chegamos ao fim É, eu sei Mas Toda boa fábria Ela tem Uma moral A minha moral Da nossa fábria É a gente É de muito cheio Cuidado 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 Você pode Ficar Cego Mas essa Essa é a minha moral É a moral do sol E eu quero saber Qual é a moral De vocês Que o galo sozinho Não desce amanhã Um galo sozinho Não desce amanhã Um galo sozinho Não desce amanhã Um galo sozinho Não desce amanhã Ele precisará ser De outros galos De um que apanhe esse galo E ele E eu lance um outro De um outro galo E agora eu grito Que eu galo antes E eu lancei a honra De outros galos E com muitos outros galos Se cruzão Os rios no sol Dos seus rios de galo Para que a honra De uma teia dele Se empatecendo Entre todos os galos E o galo sozinho E o galo sozinho Não desce amanhã Um galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho E o galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho E o galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho Não desce amanhã Um galo sozinho Não desce amanhã Mais uma Vem fora Vem fora Um galo sozinho Não desce amanhã Acabar Um galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho Não desce amanhã E o galo sozinho E o galo sozinho Obrigado.